Olá, boa tarde. O governo anunciou o nome do novo ministro da pesca e aquicultura em substituição a Luiz Sérgio. Vamos ao Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Lúcia. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República em nota divulgada à imprensa. O deputado Luiz Sérgio volta à Câmara dos Deputados e no lugar dele, no Ministério da Pesca e Aquicultura, assume o senador Marcelo Crivella. Nesta nota, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que o deputado Luiz Sérgio realizou todas as tarefas com dedicação e competência. E o seu trabalho à frente do Ministério da Pesca e Aquicultura foi inestimável. Já em relação ao senador Marcelo Crivella, que é do partido PRB, a presidenta Dilma Rousseff diz que o governo incorpora mais um importante partido à base aliada. A presidenta Dilma Rousseff lembrou ainda que o deputado Luiz Sérgio terá na Câmara dos Deputados todo o apoio do governo federal. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. Bom, são essas as informações então sobre a saída de Luiz Sérgio do Ministério da Pesca e Aquicultura. Ele volta à Câmara dos Deputados e no Ministério assume o senador Marcelo Crivella. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada. 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 Obrigada.